Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com a Claudete! Mais um videozinho de Claudete, tá bom? E foram duas partidas retiradas de live que, meu Deus, mano, eu falei que eu não ia postar muita coisa de live, mas tem uns agulho tão absurdos, tão incríveis que acontecem nas lives, que eu preciso, me sinto na obrigação de trazer aqui pra vocês do YouTube pra quem não acompanha as lives lá, mano. Inclusive é o primeiro link na descrição pra quem quiser acompanhar aí, fechou, mano? Precisei trazer esse vídeo e eu arrisco dizer que é um dos melhores vídeos do canal. Vocês vão amar muito, eu tenho certeza, eu tô muito feliz com esse vídeo, de trazer esse vídeo pra vocês. Vocês vão amar, eu não tenho nem palavra pra descrever o quão boas foram essas partidas e o quão incrível tá sendo esse vídeo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, mano. Então, sem mais enrolações, bora pras partidas! Pode ser o conteúdo de ser amanhã, mas eu acho muito difícil, tá ligado? Muito difícil ser amanhã, não faz nem sentido ser amanhã, nenhum sentido. Dentro dos padrões Dead by Delish, não faz sentido o APTB ser amanhã, sendo que o Killer não foi nem anunciado, a gente nem sabe quem é. A gente tem só teorias. O confirmado não tem nada confirmado de quem que é o Killer, então não faz sentido. Eles, antes de anunciar o Killer, já botar a PTB ou um pouco depois. Puta que pariu o caralho, esse mapa de merda! Sejam bem-vindos à minha live, gente. Mapa do Vulto. Puta que pariu. Se tu falar Vulto de novo, tu vai tomar um bomb, mano. Fucking Legion, velho. Ué, 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 e aí, obrigado pelo seu Prime! Eu vi que tem o Noto Day também, já vou dar o Noto Day, gente, hein. Eita, o bicho tá pito. Ah, mentira, velho, que ele não respeitou a pallet, mano. Que ridículo, velho. Nossa, que cara ridículo, mano. Tamo junto, mano. É, noisers. Tá, o bicho vai vir em mim, mano. Ah, achei que ele ia vir em mim. Achei que ele ia querer me derrubar, mas ele só foi no bicho mesmo. Só que eu tinha ideia de raio também, não tinha nem como ele fazer nada. Será que ele vai pegar essa mina, velho? Ui, cara, era só o que me faltava. O bicho voltava do nada, mano. Toma. Toma essa ombrada aí. Ah, mano, eu vou morrer, velho. Eu não tô acreditando nisso. Uuuuh! Uuuuh! Uh, Noto Day! Na, 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 to day, na, 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 na. Na, to day, na, 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 to day, na, na, na. Corre pra carai! Fog! Eita, o bicho tá vindo, puto. Eita, o bicho tá vindo, puto. Eita, o bicho tá vindo, puto. Ah! 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 Uhu! 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 Um beijo, miguinho. Agora eu vou meter meu pé, filho. Essa é a hora que eu meto meu pé. Eu tô maluco. O bicho tá muito pito comigo. Do jens, man! Do jens, man! Please, man, do jens! Do jens, man! Toma! Toma! Souza, com 5 iPhone para vender. Você poderia fazer o favor de vender 4 para mim? Obrigado, coelho! Toma! Ah! O bicho vai vir puto comigo, velho. Caralho, mano! Acho que ele vai sair de mim agora. Eu não vou vir de 4 para você, não! Deu morrer. Deu morrer muito. Deu morrer muito. Tu não meteu essa, não, Legion. 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 Toma! Meu Deus do céu, mete o pé daqui. Não tem uma paletezinha aqui, mano, mas aqui tem o infinito da casa. Meu Deus, mano! Meu Deus, mano, por favor, mano! Meu Deus do céu, mano! Meu Deus, mano! Não, tu não... Por favor, não quita! 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 Desculpa! Legion! Ele tinha no edge! Opa, Legion! Legion! Não era... A intenção. O cara falou que eu tô de Speedhack! Denunciado! Tu não meteu essa. Tu não meteu essa, Legion. Tu não meteu... Não, eu não falei isso. Tu não meteu essa. Não, tu não meteu essa, Legion. Não, Legion não meteu essa. Não é possível, não. Ele não meteu essa. É GGWP, GGWP. Uh, não sei mais escrever, eu acho. A cada killer que você fazer quitar, eu te dou 100 bits e tenho umas 300. Ah, mas é difícil fazer que ele aqui tá sem... Nem com poder alcançava, não entendo, então. Eu não vou nem responder, velho. Óbvio que ele alcançava. Eu só peguei distância, velho. Como é que ele vai me alcançar comigo a... Serremeta dele? A... 20 metros dele? Ele realmente tava falando sério. Ele me chamou de Speedhack, literalmente. Ah, eu posso fazer a série do... Play Rui e o Verse, né? Ah, mas eu queria... Eu queria deixar essa partida pra um vídeo só. Mas tem que ver quanto foi a duração dela. Tem que ver quanto que foi a duração da partidinha. Da partidinha. Bora. Mapinha gostoso, mapinha saudável, mapinha bacana. Se for Trapper, eu tô meio na chana. Vou fazer... Gerador no meio. Não pode ser Trapper, só isso que não pode ser. O resto pode. Pode ser qualquer um, mano. Qualquer um. Fala qualquer que ele era aí. Spirit, pode ser. Nossa, buba, velho. É disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando, mano. Leather buba, velho. Leather buba, mano. Meu amigo. Eita, comigo. Eita, comigo. Toma. Ó, o bichinho tá rápido, hein? Graças a Deus. Meu amigo. Cadê o bicho, mano? O bicho sumiu Eita, pimba Mano, eu vou tomar um facecamper, tá ligado? Que eu não posso cair, né? Se eu cair, eu não vou Se eu cair, eu não saio Eu vou morrer no primeiro gancho Eu caio, eu morro no primeiro gancho, velho What? What? Olha o facecamper, não Se eu cair, eu não posso cair de jeito nenhum, velho De jeito nenhum Ele vai camperar e eu vou aceitar Fazer meu gerador aqui, então Tá safe, tá safe Ele desistiu, velho He give up, he give up Será que ele tá em alguém? Não, ele tá em alguém Ele tá em alguém Não, tá safe, tá safe Eu sabia que ele tava em alguém, eu não me toquei Será que ele vai facecamper? Não vai ficar em mim, não Deixou outra pessoa ali Eita, Pemba Eu não posso cair nem rezando, velho Tu não tá com incidios, né? Tu não tá com incidios Não, tu não tá com incidios 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 Tu não meteu um incidios, né, amiguinho? Tu não meteu um incidios, não Tu não fez isso Salvaram, salvaram o cara Tá Meu Deus do céu, eu não posso cair Eu não posso cair, mano, o cara vai me camperar Agora é garantido que ele vai camperar Antes era só uma suposição, agora eu tenho certeza Eu não posso deixar ninguém pro gancho Eu tenho que dar todos os flashlight saves possíveis Eu não vou deixar ninguém pro gancho mais, velho Confia, confia Ninguém mais vai pro gancho, ninguém, ninguém Isso, campera a pallet aí, boa, mano Campera a pallet aí, mano Boa, 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 é isso, disso que eu tô falando, mano Camperar a pallet é a solução, velho Mentira, não faz isso não, tá bom, gente Ele ligou a serra, mano Meu Deus do céu, isso aqui onde eu tô é muito perigoso Acaba o girador, amiguinha Que eu vou seguir o cara que eu não quero que ele caia Ó, acabaram lá, nice, nice, nice Só acaba mais um, o outro deve tá fazendo Já deve tá acabando, já Esse cara vai ter no edge também, tá Ele vai ter no edge, ele vai ter insidios Ele vai ter no edge, ele vai ter insidios Meu Deus do céu Vou dar a volta por aqui Acabou-se, acabou-se Acabou-se, que era dois quem comeu e regalou-se Bom, será que ele tá muito rápido? Nossa, ele vai ter muito no edge, mano Ele tem muito no edge O que é isso, mano? Ah, ele pegou o cara Não acredito, achei que ele ia vir em mim, velho Por que que ele pegou o cara? Nossa, o cara vai pro base, mano? O cara vai pro base, mano? Esse cara não sai mais dali, não Aquele cara ali é... Beijo Aquele cara ali a gente só aceita Ele não vai mais sair dali, nunca mais É... É... Humanamente impossível Aqui o capetone aqui, ó Olha o capeta aqui, ó Olha o satanás Demônio no seu habitat natural, ó Olha o demônio no seu habitat natural Santa, que que isso? Ele mexeu Corre pra caralho Ih Ai, meu Deus Mentira 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 Ih Deus me livre Guarde Não Não tem nada aqui Meu Eu sou Eu sou invisível Não, não, não Não, não Não, não, não Uh Não, não consegui rilar ela Meu Caralho Caralho Tomei no giro e poupeda Tomei no giro e poupeda Aí o cara levantou Bora, 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 bora Corre pra caralho Mano, vai dar tudo certo, velho Vai dar tudo certo, velho Confia Bora, miguinho Vai, vai, vai Caralho Fica na palete Fica na palete Derrubou, derrubou ela Ele vai no outro agora Tô quietinho aqui Agachado Ninguém nunca me viu Toma Toma Rila esse cara aqui Tô agachado Tô agachado Calma, calma Confia Confia Ele nunca vai me ver aqui Eu sou invisível Sai fora Sai fora Vai, taca o pau Corre Corre Bora, 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 bora A porta tá aberta Vem, 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 vem Cadê o Quentin? Por que? Por que que o Quentin tá indo aonde? O Quentin tá indo aonde? Quentin 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 O Quentin O Quentin O Quentin tá se destinando à morte Se esse Quentin não sai Eu não saio, mano Corre pra caralho, Quentin Vai, corre Essa é a hora de correr Isso, corre Mete o pé, Quentin Mete o pé, Quentin Meu Deus do céu Ai, nossa Ele não me viu, será? Meu Deus, o Quentin tá chegando O Quentin tá chegando O Quentin tá chegando O Quentin tá chegando, velho Meu Deus do céu Vai, Quentin Não Não, Quentin Meu Deus Vai, Quentin Anda Anda, Quentin Anda, Quentin Isso Bora, Quentin É do Brasil Caralho 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 Mano Cês tão entendendo que fugiu os quatro Meu Amigo Não Não, não, não Pera aí, calma, eu preciso fazer uma coisa Manda salve pro vídeo Manda salve pro vídeo aí, vai, vai, vocês estão tudo no vídeo Bora, manda salve Manda salve aí, vai, vai, vai Com certeza eu vou postar, vai, manda salve pro vídeo Só bora Salve, 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 salve Aê, caralho Essa música é da copyright Corta, corta Essa foi sensacional Essa foi sensacional Meu amigo Que que foi isso, meus amigos Que que foi isso, meus amigos Esse vai ser o melhor vídeo do canal, mano Esse vai ser o melhor vídeo do canal, não tem como E o cara não era rank baixão, não It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I Feel that I'm low Tchau, tchau.